Olha, a gente tá pertinho, tá pertinho mais ou menos, né? Pouco mais de mês para o Carnaval. E já vai falar nisso, Ricardo Marques? Sim, o Carnaval tá se aproximando. É no fim do próximo mês. Mas muita gente organiza os bloquinhos de rua para animar os foliões, se preparando para a festa. Porém, atenção, informação pública para você. É preciso ter autorizações das prefeituras, da polícia militar, principalmente aqui na capital, tem que correr atrás da prefeitura. Rafael tem a data do bloquinho de rua, que é realizado há cinco anos. Para que a tradição do Vem Nimi continue, ele e os amigos aguardam a liberação da prefeitura. A gente começa já no ano anterior, né? Novembro, a gente já tá enviando esse ofício para todo mundo, porque existe uma demora, um tempo, né? Para ter essa resposta. E essa autorização a gente quer conseguir antes de tudo. Um dos órgãos fundamentais para a autorização dos bloquinhos de rua é a Insurbe, onde os organizadores dos eventos devem protocolar um pedido. Este serviço tem que ser feito com, no mínimo, 30 dias, antes do dia da festa. Além da Insurbe, as autorizações precisam vir também da SMTT e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Depois dessas solicitações que são protocoladas, nós nos reunimos, todos os órgãos, de forma integrada, para decidirmos quais os blocos que serão liberados, quais as manifestações, porque você não tem só bloco com cortejo, com desfile, você também tem situações paradas, fixas, mas que ocupam espaço público, que às vezes causa algum transtorno no itinerário do transporte público, que tem a questão de segurança e também, com a SEMA, a questão de ruído, de poluição ambiental. Até a última semana, 40 pedidos foram protocolados. As datas são uma preocupação para os órgãos. Quando existe um número grande de manifestações numa determinada data, a gente pede ou para antecipar ou para prorrogar, se for o caso, para que a gente possa, assim, organizar e manter a normalidade e evitar transtornos para a população. Então corre para fazer logo o seu pedido de autorização.